Música E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais Fazendo aqui mais um vídeo do Android E é o seguinte pessoal, hoje eu vou ensinar uma coisa muito importante e muito útil para vocês Que seria o que? Como transformar o seu smartphone em um scanner Ou seja, você que tem uma foto, precisa escanear para algum motivo, colocar no computador, rede social Eu vou ensinar a fazer isso hoje E para isso pessoal, eu vou até mostrar aqui Vocês vão ter que baixar um programa chamado Photo Scan Na Google Play, aqui na Google Play Store Você vai colocar assim, Photo Scan Ele é um aplicativo do próprio Google Que serve justamente para isso Poder você utilizar o seu celular como scanner Então vamos lá, já escolhi aqui Aí pronto, beleza O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir aqui Pronto, está aqui no cantinho Vou abrir ele Pronto Aqui tem nenhuma foto digitalizada Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou clicar bem aqui, digitalizar mais fotos Então eu cliquei, digitalizar mais fotos E aí a sua câmera vai ligar No meu caso aqui, como exemplo Eu vou utilizar o cartãozinho do canal Conspiração Que é o canal parceiro do canal aqui Então é o seguinte Como é que funciona? Perceba que bem aqui, ó Possui a moldura, né? Você tem que incluir a sua foto dentro da moldura E cortar o máximo possível Que nem assim, ó Que eu estou fazendo agora Aí perguntar Mas tem sombra, tem não sei o que Não se preocupe A ideia é que Não importa se tem sombra, reflexo Ele vai tirar Então o que você vai fazer? Eu vou pegar assim Dessa forma aqui Pronto, desse jeito Aí, obviamente Eu vou começar a capturar Pronto Aí, ó Vem aqui, quatro pontinhos Você tem que mover o círculo do meio Nesses quatro pontinhos Então eu vou um por um Clicar nesse primeiro círculo aqui Tem que manter a cama E bem devagarzinho Bem devagarzinho Opa Pronto Pra baixo Bem devagarzinho Bem devagarzinho Opa Parou Pro outro lado Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Pronto Aí ele vai gerar o scanner Vamos lá Vamos ver aqui Mas como foi que ficou Às vezes fica um pouquinho borrado Tomara que eles não tenham ficado Pelo amor de Deus Vamos lá Está carregando aqui Está carregando Está carregando Ah não, filho É pra hoje Carrega Opa, carregou Ih Cadê, cadê, cadê Carrega, mano Tcharam É, só de jogo Ficou com a cabeça pra baixo Tá tudo bem Deixa eu olhar aqui Tcharam Totalmente escaneado Pessoal perceba A qualidade da imagem Se eu der o zoom aqui Está ótimo Obviamente A qualidade do scanner Que você vai ter Vai depender Da sua câmera Quanto melhor A qualidade da câmera Do seu celular Melhor vai ser O escaneamento Mas é isso Está totalmente salvo Então Eu posso muito bem Até usar como foto Mandar para as redes sociais Então Agora Assim Você tem um scanner Do seu celular Se o celular Se transformou Em um scanner Então pessoal Praticamente A aula de hoje É isso Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo E obviamente Para poder acompanhar Mais vídeos como este Basta clicar E inscrever-se Aqui embaixo No Drac Tutoriais Então Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Para ver mais vídeos Como este Clique nos vídeos Da direita Me acompanhe Nas redes sociais Que está aí Em cima da tela E é claro Inscreva-se no canal Drac Tutoriais Então é isso Até a próxima Valeu